Calma aí, moço! Que isso? Ele tirou do f... Eu tenho amor! Ai! Eu não sabia que era. Ai, de novo. Tá, eu não tô acostumado. Nossa senhora, velho. Cara, é muito... Ele é rápido. Rapaz... É, rapaz. O bicho tá... tá... tá grosso aí. Eu ia ter que tomar nos técnicos aqui. Ai, caralho. Ai, tomei na cara. Na caixa em popa. Agora, vai lá. Entia nele. Por favor, não te de conteste. Por favor, não te de conteste. Que maravilha. Gosto muito de você. Leãozinho. Cadê ele? Ai, socorro! Não, tem você. Cuidado. Eita porra. Bicho piruleta! Cuidado. Deixa aí, deixa aí. Plano só porque eu não sigo... Nossa puta que pariu. Agora fodeu. Eu esqueci que esse ataque dele... Ele vai muito longe, velho. É foda, mano. Bora. Eu estou levando! Nossa! Cada ele vai virar e tosse. Ele virou mesmo. É isso aí. Toma, toma, toma. Atrás, atrás! Toma, bongue. Achei que ia matar. Cuidado. Bate, bate! Achei que você ia bater comigo também. Não, não. Eu sempre espero. Eu sempre espero ele coisar primeiro. Brincadeira. Me decepcionou. Me decepcionou. Beleza. Estou decepcionado. Tá bom, tá bom. Mister decepcionator. Ah, tá. Eu rolei e tomei. Rapaz, eu rolei e tomei. Ah, é o capoeira. É o capoeira. É o capoeira. É o capoeira. É a porra. Pisou em mim. Viu? Para de correr, mano. Cuidado. Nossa. Aí quando eu chego nele, ele vira em mim. Cuidado, cuidado. Ai, me ajuda, me ajuda. Pelo amor de Deus. Canta merda. O leãozinho tá nervoso demais. Oi. Nossa. Ui, 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 ui. Lembrando de... Lembrando por que o chão tem que ser assim. Ai, chega que ele chutar no chão. Cuidado, cuidado. Ai, confundi o golpe. Ai, de novo confundi o golpe. Cheguei a pisar. Ele levanta o pé, acho que ele vai pisar. Uff. No cozinho. Ah, que mentira. Meu Deus do céu. Agora ele vem, né? Ah, mano. Que mentira. Pariu. Ah, morri. Puta que pariu. Vai, Gão. É com você. Puta que pariu. É só você não morrer. Obrigado, Tala. Fique tranquilo. Não, fica tranquilo. Não, fica tranquilo. Ele tá morto, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Eu já vi de propósito que eu vi que ele ia ficar fraquinho. Tô cadinha no bumbum. Tá dedicado? Boa, cara. Tô bacabundo. Tado que ele tá bem... ele tá grande aí todo mundo é nossa ele tá meio lagadinho agora ai vai chegar ai caralho pelo amor de deus porra gente nossa tá nessa aí na hora que eu pedi ninguém veio é távamos falando porra muito afobado vem afobado não vem tranquilo não ai merda ai fudeu humm quieta aí agora eles pegam na porrada ai 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 morri eu morri também matei 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 porra morreu os dois velho eu acho que não foi não foi a eu matei ele eu matei ele gente eu matei eu falei que eu que barulho é esse é o ratavera se furam achei que tinha alguém batendo rata ver que ataque nossa eu me furando aqui agora cuidado ai nossa eu teria morrido se eu não tivesse ficado a você não tivesse ficado isso de muito ruim ai o aluno bateu por que eu tentava acertar olha toma porra ai caralho caraca humm não deu refúgio não é eu tinha dado o hit já. Ah! Para de rujar! Rujir! Cuidado, cuidado! Ai, tomei! Ai, tomei! Toma! Ha ha ha! Otrário! Free Quartz. Se eu apertar, eu vou apertar ele vai vir, quer ver? Quanta consideração! E agora você vai vir? Ah, não vem! Caramba! Mano! Ele é bom, tá vendo? Ele é bonzinho de mim! Ele é ungento, meu! Falei pra você! Ai! Falei que ele tava perto do Stagger porque eu dei muito hit nele! Cuidado, cuidado! Ele não foi em mim não! Rapaz, ele foi no outro! Eu falei que ele tava com medo de vir em mim, rapaz! Fudeu! Caralho, Panic Row, Panic Row! Me chutou! Porra, ele me bicou, velho! Para de gritar! Para de gritar! É vocês, velho! Ah, eu queria... Ah, eu queria ser anime! Eu queria ser anime! É, brincadeira! O sangramento tá emplacado! Aí, caralho! Valeu, Rululu!